Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí que internautas que acompanham Rondônia ao vivo, diretamente de São Caetano do Sul do ABC Paulista, ao lado aqui do Rafael Vestrup, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tênis. É um prazer ter você participando com a gente aqui para falar dessa competição com Rondônia e vários estados do país participando aqui. O prazer é meu, poder falar de tênis é sempre um prazer, ainda mais com o estado onde o trabalho com tênis está sendo desenvolvido de maneira muito profunda, através do nosso presidente Rodrigo Gajulo, onde eu também tive o prazer de conhecer ano passado o Aberto do Madeira e o curso de capacitação de professores de tênis em cadeira de rodas, após também a doação das cadeiras que a Confederação fez à Federação, conseguiu fomentar o tênis em cadeira de rodas, logicamente com o trabalho da Federação e hoje Rondônia está participando junto com mais 18 estados da primeira Copa Interfederações ou Copa das Federações de Tênis em Cadeira de Rodas. Que legal. Rodrigo, prazer participar com você. Obrigado. Depois de muito tempo, reencontrei e agora entrevistando você, falando sobre a frente da Federação Rondoniense de Tênis. Pois é, isso que o Rafael falou que é bacana. A gente recebeu as cadeiras da Confederação, duas cadeiras, abrimos um projeto. Primeiro houve a capacitação dos professores para ensinar o tênis em cadeira, o cadeirante a jogar tênis. Em seguida, nós encontramos o apoio do pastor Fábio lá na Igreja Batista às Nações, que cedeu a quadra, que é no centro da cidade, uma quadra coberta. Foi lá que a gente começou o nosso projeto com os cadeirantes e foi agora, de janeiro para fevereiro. Quer dizer, em menos de seis meses, nós já temos sete atletas que vieram participar desse evento e a gente pretende manter esse projeto e aumentar o número cada vez mais. Agora, só um detalhe, não tem dinheiro público, isso é só a Federação mesmo que está fazendo isso aí? É, lá em Rondônia, nós não dependemos nem um centavo de dinheiro público, né? Recebemos apoio do governo do Estado com passagens para vir para cá, mas o projeto é tocado com o dinheiro de iniciativa privada. Legal. Rafael, e o nível da competição? É claro que acho que o nível fica no segundo tempo, mas eu andei vendo umas jogadas de efeito bonitos aqui. Fala um pouquinho desse nível aí. É bom tocar nesse assunto até porque, por exemplo, nós temos aqui um tenista em cadeira de rodas que foi vice-campeão mundial há duas semanas atrás na Holanda. Nossa! O treinador que também acompanhou, os treinadores que acompanharam a seleção infantil e juvenil na Holanda também estão presentes. Então, a gente tem todos os níveis. Logicamente, é a primeira Copa das Federações. É uma semente que a gente planta e que superou em praticamente 100% a nossa meta do número de federações participantes, que a nossa meta inicial era apenas 10. 10 federações, estamos com 19, de um total de 26 federações filiadas. Então, a gente tem um bom nível técnico, a gente tem uma boa massa crítica de participantes, né? Inclusive de mulheres, que é sempre uma dificuldade que a gente encontra de ter mais tenistas, seja andante ou cadeirante. E a gente tem mulheres participando, treinadoras participando. Então, eu tenho certeza que é o pontapé inicial e que só tende a crescer a Copa das Federações. Isso aqui tem algum apoio de poder público aqui em São Caetano para a realização? Como que é? Então, a gente tem o apoio do clube, né? Certo. São Caetano Tênis Clube. Legal. E a gente tem, não posso deixar de mencionar, o apoio restrito já há mais de 12 anos do Comitê Paralímpico do Brasil. Legal. Que faz com que esse sonho se torne realidade, né? É um grande parceiro da confederação e nós temos os nossos patrocinadores, o Correios, a Wilson, a Peugeot, o Companion, que também fazem parte do escopo da confederação e com certeza são complementos importantes para atividades como essa poderiam acontecer. Rodrigo, falando agora de Rondônia, o efeito Guga, o que isso mudou na cabeça do Rondônia? Rondoniense hoje gosta mais do tênis. É claro que você vem do Tênis Clube de Porto Velho, enfim, já era um clube já para isso, voltado para isso aí. Mas o efeito Guga, assim, melhorou, mudou alguma coisa? Você que acompanha isso há muito tempo. Melhorou bastante. As pessoas passaram a conhecer tênis, né? Antigamente só tenista praticamente conhecia. E hoje você conversa com mais gente. Caço Mota e aqueles outros que eram aqueles antigos. Teve até em Porto Velho, lembra? Isso, lembro, lembro, claro. É, o que que acontece? Começou a abrir mais espaço nas TVs, hoje você tem, mesmo sendo na TV fechada, você tem muito tênis passando, quase todos os torneios, a gente acompanha bastante. Quando a gente era garoto, era difícil de ver tênis, muito difícil. Melhorou muito, mas aí eu acho que a gente, em Rondônia mesmo, a federação teve um hiato, ela ficou parada há muito tempo. E agora que nós pegamos, nós criamos todo um circuito de tênis, nós temos patrocinadores, nós temos ranking. Estou formando uma equipe Infanto Juvenil, junto com o pessoal lá em Rondônia, para a gente começar a levar nas Copas das Federações Infanto Juvenil, a Copa Guga, quem sabe a gente já tenha uma equipe para ir também esse ano ainda. E o importante é dizer o seguinte, que como a gente, o pessoal que acompanha lá em Rondônia, o pessoal do Rondônia ao Vivo tem lá o nosso hot link, a parceria do Rondônia ao Vivo, vários parceiros em Porto Velho, acompanha o nosso circuito rondoniense de tênis na página do Rondônia ao Vivo. Tem um torneio agora, semana que vem, e esse torneio já tem chave de cadeirante também. Então, eu incluí os cadeirantes em todas as etapas do circuito rondoniense. Então, além de primeira, segunda, terceira classe, classe feminina, classe de duplas, tem a classe de cadeirantes também, em todas as etapas. E aproveitando para anunciar, setembro, mais uma edição do Aberto do Madeira, que é o nosso único torneio em Rondônia que tem uma chave profissional. Então, a gente, em parceria com a CBT, estamos melhorando esse torneio, dando uma premiação em dinheiro um pouco maior, para ter atletas de melhor nível. E distribuindo mais pontos no ranking nacional, no ranking nacional profissional. Então, para o rondoniense ver uns jogos melhores, uns jogos de profissionais. O ano passado, a gente já teve dois profissionais, colocamos quase 300 pessoas assistindo a semifinais, na noite, foi bem bacana. Esse ano, a ideia é melhorar um pouco mais. Só para fechar aqui, se eu fizer uma enquete rápida aqui, eu vou ter mais torcedores do Nadal, da Maria Charapova, da Serena Williams. Quem que vai, você disse que tem muitas mulheres agora, né? Olha, está bem dividido, né? Logicamente, a gente está passando por um momento no tênis mundial, onde os maiores fenômenos se encontram nessa geração. Roger Federer, Nadal, a Serena Williams, o Djokovic. Então, é bem dividido, a gente tem esse termômetro, essa sensibilidade, mas com certeza o Nadal e o Federer lideram essa lista, né? E o Nadal agora, que acabou de ganhar o Roland Garros. Roland Garros, inclusive, que fechou um contrato com a Confederação, gostaria de falar. Legal. Vamos ter três etapas esse ano e a quarta etapa, ano que vem, do Circuito Nacional Amador, com o selo de Roland Garros, com o patrocínio da Peugeot, onde vai valer pontos para o ranking nacional de classes, totalmente amador, e que vai de encontro, o que o Rodrigo falou, junto a esse amador, a gente vai fazer o profissional, assim como o aberto do Madeira, de 6 a 9 de setembro, em Porto Velho, no Tênis Clube. A gente vai patrocinar com 10 mil reais, metade pago pela federação, metade pago pela confederação, uma premiação excepcional, valendo pontos para o ranking brasileiro. Então, um calendário muito farto, um calendário com nível técnico muito bom, e com pessoas como o Rodrigo, a Federação Rondoniense, fazendo uma parceria incrível com a confederação e oferecendo para o público local jogos de altíssimo nível e jogos também amadores de lazer, para todo mundo poder participar e apreciar o tênis. Legal. Obrigado, parabéns pela competição. Rodrigo, parabéns mais uma vez aqui. Agora vamos ouvir a palavra dos atletas aqui, agora, para o Rondonavio. Grande abraço para vocês e até mais. Bom, amigos do Rondônia ao Vivo, voltando a falar aqui de mais uma competição, dessa competição nacional aqui do tênis dos cadeirantes. Eu estou aqui ao lado da Rosângela e do Wilson, que são ambos atletas do Tênis Clube de Porto Velho. Eu queria... Primeiro a Rosângela, tá, Wilson? Vamos lá. Rosângela, o que está sendo mais difícil aqui? O frio ou o nível da competição? Com certeza o frio, né? O rondoniense é acostumado no caluzão e chega aqui abaixo, que está o quê? Uns 17? Ah, está bem menos. Mas toda a equipe está muito feliz em estar participando dessa primeira Copa. O projeto que, em tão pouco tempo, pelo Tênis Clube Igreja de BN, que já deu um resultado bem bacana aqui na primeira competição. Então a equipe, todas estão muito felizes em participar e fazendo uma boa apresentação. E como que foi a tua participação até agora? Para mim foi ótimo. É uma primeira experiência. Meu primeiro jogo ganhei contra a equipe de Bahia. A Bahia. É. E eu acho que fui bem no jogo. Foi uma boa experiência para voltar com uma bagagem boa para o Porto Velho. Já está com saudade de Porto Velho? Pouquinho, né? O frio aqui acaba um pouco com a gente. Deixa bem. Mas tá bom, vamos lá. O que importa é a gente estar participando e ter essa experiência para toda a galera de Rondônia e nossa equipe que vem treinando aí há pouco tempo. Legal. Falar com o Wilson agora. Wilson, e você? Como que foi a tua participação até agora? Olha, estamos muito felizes, né? Por ser a nossa primeira competição a nível nacional. E também por estar por pouco tempo, seis meses só, né? De treinamento. Mas estamos de parabéns, né? Toda a equipe está representando o nosso estado de Rondônia. E daqui para frente vai ter mais e vamos lutar para levar títulos para Rondônia. Fala para mim aqui. Quanto tempo faz que você joga tênis? Seis meses, por enquanto. Seis meses, meu. Seis meses. Já está participando de uma competição nacional, de nível nacional. Isso. A gente está com as parcerias boas, né? Que é o Tênis Clube, a Igreja de BN, que está dando o ginásio para a gente treinar. E a gente está bastante otimista, né? Para fazer mais competições e... Legal. E falando de futuro, onde você espera chegar aí nessa modalidade? Olha, o intuito de cada um de nós é representar nosso estado, né? Com todo orgulho e mostrar para a sociedade que nós somos capazes, né? Mesmo em uma cadeira de roda, isso não permite a gente ficar em casa e vai trazer mais influência, né? Sim. Para aquele que está em casa, o cadeirante que precisa sair de casa e não tem um esporte para ir ao tênis, é a saída. Legal. Quer mandar uma mensagem para Porto Velho? Um abraço aí a todos do Porto Velho aí. Torçando pela toda a equipe aqui. Tamo junto. Rosângela, aí. Mandar uma mensagem, um tchauzinho lá para o pessoal. Boa sorte para a gente. Rosângela, está tremendo de frio aqui. Boa sorte para a gente. A gente já tem mais um jogo aí agora contra a Paraíba. E chamar a galera aí para ir com a gente. Pensamento positivo para que dê tudo certo. Está certo. Parabéns e boa sorte para vocês. Luiz Carlos Pereira e Santiago Rua Júnior, Paulo Andrioli, a todos os internautas que acompanham aí o Rondônia ao vivo. Está aí. Rondônia sendo representada aí pelos cadeirantes. Como o próprio Wilson disse aqui, eles são capazes, né? E são mesmo, representando muito bem o estado de Rondônia. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.